Iniciativa todo mundo por favor Foi bom, foi bom, não foi ruim não Aqui ó, 7 Ô saudade quando a gente tinha amendoim Ô saudade quando o clima do Guarela era incrível Mano, isso aí é uma coisa que eu juro que eu já tô em outro clima, eu tô bem Eu tô na moral, o microfone aqui não tá tanto Mas eu tô na moral mano E fogos, vocês ouvirem fogos aí mano, vocês podem culpar os palmeirenses aí Ô vai tomar no cu, tá palmeirense Ô e tamo aqui velho, acho que foi a primeira vez Com o encontro de gerações do Balela, né? Tem o ex Marcão aqui Tem o Marcão Tem o futuro ex Balela Que é o Matt, que o Jonah já tá ali e vai roubar o emprego E tem o Jonah que vai roubar o emprego do Matt Mano, isso aqui é como se fosse um parasita Mano, os cara entram No estúdio do Balela e querem parasitar O emprego de geral Rapaziada, tamo começando mais um episódio do Balela Espero que todos vocês estejam bem Vocês tão tendo um almoço muito legal agora Calango tá louco pra fazer um cocô E ele colocou uma pressão sobre esse episódio aqui Eu tô com dor de barriga também mano Mano, você deve ter cagado mais de cinquenta quilos de bosta aqui no Balela Cinquenta quilos de bosta não Eu acho que deu uns dez Em média, cara dez vezes que vem no Balela é o que? E o almoço agora? Toda, não, toda, cem porcento Cem porcento das vezes, cem porcento das vezes Cem porcento das vezes cê caga, cem porcento das vezes Mamanco solta Ontem eu não caguei Que fita e você comendo uma mondeguinha aí né mano Foi mal velho Tchau 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 Tchau